Olá, meu nome é Flávia, eu sou brasileira, quero falar pra vocês a experiência que eu tive de fazer uma cirurgia facial no Tailândia. Eu pesquisei na internet sobre essa cirurgia e decidi ir a vir. Fui muito bem auxiliada pela Maria, que é uma pessoa maravilhosa, que me respondeu todas as minhas dúvidas. E logo após, chegando aqui desde o aeroporto até o hospital, fui muito bem recebida. Tive a minha consulta com o Dr. Camol, no caso eu falei pra ele o que realmente eu queria. E tem três meses que eu tô aqui e esse é o resultado. Fico muito feliz e quero agradecer a sua equipe, quero agradecer a Maria Fontana, quero agradecer ao Dr. Camol, ao Fitcher, quero agradecer também todas as enfermeiras, todas que estevam ali comigo nos momentos mais difíceis. Então, eu tô muito feliz, vocês podem olhar o meu antes e depois, era um sonho que eu queria, realizei, né? E eu tô muito feliz, eu agradeço a todos. Muito bom resultado, gente, tô muito feliz, eu agradeço. Cá, com cá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto